Peugeot 208 Aluri 2022, não são as primeiras impressões, não são as segundas nem as terceiras impressões esse aqui já é velho de guerra do canal, fizemos um teste, uma playlist completa com o Peugeot 208 Aluri 2020-21 nessa bela cor azul desse aqui também, na época viajamos para Paraty, andamos bastante com ele então eu resolvi não fazer um teste específico com ele, mas hoje, aliás, essa semana eu fiquei, teve esse carro disponível para mim então eu até perguntei no canal se vocês queriam o teste, todo mundo falou que queria e tal depois que eu falei que já tinha feito o teste algumas vezes, o pessoal foi procurar a playlist lá dele aliás, as playlists, porque tem um Aluri 2020-21, lançamento, nós rodamos 11 mil quilômetros de 7 quilômetros rodados até 11 mil quilômetros, pegamos ele zero e andamos tudo isso depois pegamos um Aluri, um Aluri, um Active Pack 2020-21 também e depois pegamos um Aluri 2022 e mostramos que ele foi depenado em relação à versão 2020-21 o pior, o pior item aqui de, que deixaram a desejar, que a Peugeot deixou a desejar foi justamente tirar o teto da versão Aluri, então o teto de vidro o teto panorâmico é restrito à versão Grif então como eu estou deixando aí o Cronos, o Kwid e o Pulse para trás e ficou disponível para mim esse 208, vamos falar um pouquinho sobre ele aí nos próximos capítulos mas hoje é dia de Deep Experience, vamos visitar o evento e depois nos próximos dias eu vou, vai estar disponível o Commander para a gente fazer o teste com ele no circuito fechado off-coach, agora se você quiser, olha uma chuscaria bacana aqui agora se você realmente quiser um teste com ele, qualquer coisa específica me avisa que eu vou partir para pelo menos fazer um teste de consumo ou um teste de, talvez de consumo rodoviário com etanol e com gasolina e nós pegamos com 21 mil quilômetros, nós já rodamos 284 quilômetros com ele sem fazer nenhuma consideração importante para vocês Peugeot, assim como o Cactus, ele ficou defasado no mercado especialmente em relação, não em relação à estética que é maravilhoso um carro muito bonito, acho que inquestionavelmente bonito o iCockpit é um show à parte para dirigir e tal mas o câmbio Aisin de 6 marchas acoplado a esse motor 1.6 16 válvulas de 118 cavalos dos anos 2000 lá, o primeiro motor desse aqui apareceu nos anos 2000 então realmente deixa a desejar, é um motor extremamente robusto como vocês sabem mas carente ali de uma tocada mais simples e mais comunicativa você dá pé aqui, ele só realmente desenvolve velocidade com altos giros então apesar do conforto de suspensão, conforto de freio, de banco a direção esportiva e o tamanho diminuto aqui que lembram de carro esportivo o motor praticamente é algo desacoplado do carro esse carro merecia um motor ali turbo com câmbio CVT e Jeep de preferência um câmbio CVT mas se vocês quiserem algumas considerações sobre o Peugeot me avisam que eu vou fazer aí mas existe realmente uma playlist completa sobre esse carro eu quero dar vazão para projetos novos aqui no canal, para testes novos e vem coisa boa por aí, vem coisa que vocês estão me pedindo há muito tempo ficou aqui o carregamento por indução esse aqui ainda é 2022, então a multimídia é a menor ainda, não é a multimídia maior tiraram do Allure também o painel digital então o Allure tinha banco de alcântara tinha painel digital e teto de vidro que esse aqui não tem mais acho que tem mais uma coisa ou outra que foi subtraída do Allure que eu não me recordo bem mas realmente não poderiam ter feito isso porque o Allure era uma excelente compra agora se chegou no Allure é melhor partir para o grife segundo a minha humilde opinião então visualzinho aí do cockpit que vocês gostam mas eu posso fazer vídeos avulsos com ele ou colocar ele em teste se vocês me derem o sinal é só falar aqui que eu vou fazer consumo rodoviário consumo urbano com ele nos últimos tanques andando em trajetos bem fechados estava de aproximadamente 5,5, 6 km por litro agora eu zerei saindo de casa aqui e estou com um consumo de 9,7 km por litro andando a 50 km por hora em trajetos livres lembrando que estou com etanol no tanque para vocês terem uma ideia de qual a diferença de consumo entre um trajeto e outro fazia um tempão que eu não passava por essa região aqui e vamos chegar no evento da Jeep e vamos ver como é que vai ser já vou mostrar para vocês a entrada faltam 500 metros para chegar mas é impressionante como esse carro já tem 21 mil km e ele está íntegro tanto quanto a versão que nós pegamos 0 km lá naquela época não escuta um barulhinho de carroceria não escuta absolutamente nada eu falei naquela época que era uma construção sólida que tinha mudado muito em relação a geração lá atrás do Peugeot aliás já vem de longa data desde o 208 da geração 2015, 2014 para frente aliás é 2013, modelo 2014 bom, estou chegando aqui no evento eu creio que seja aqui Jeep Valet Cortezinha é isso aí bom, estamos chegando no evento da Jeep meus amigos, que emoção circuitinho fechado lá ainda bem que vim bem arrumado e vamos nessa olha que massa vamos lá, daqui a pouco a gente se vê melhor Peugeot na área vamos no evento aqui meus amigos vamos ver como é que vai ser aqui hoje não está disponível nenhum carro tem que agendar realmente já estou vendo as rãs ali já estou vendo as rãs ali os circuitos Hangler Jeep Experience tem que ver aqui é o pessoal então vamos lá aqui é o pessoal aqui é o pessoal O pessoal tem a sala de imersão Que eles contam um pouquinho da história Vamos ver como é que vai ser Olha que legal Bom, hoje eu não vou conseguir mostrar muito pra vocês Que eu vou... Olha o Rubicon Porque não vamos dirigir, né? Então vamos mostrar o que tem por aqui Compass elétrico Commander T 350, 370 Bate O meu bar O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Tem até um lugar de massagem aqui, meus amigos Show de bola, né? Olha isso Commander na caixa de ovos ali Vamos ver como é que ele vai se comportar Ops Olha a descida, olha a descida Se não for devagar ali, pessoal Ele faz o X e ele capota Tem que ir bem devagarzinho O cara até desceu Pra olhar o instrutor Abriu a porta pra olhar, na verdade Nossa, ele tá meio errado, vamos ver Tomara que não capote Nossa Ele foi muito pra esquerda Ó, quase arrastou no chão Ops É, passou na prova de fogo Gelou tudo É o Batman dirigindo Foi por isso, meus amigos O cara tá com a roupa do Batman Olha lá Subindo escada Subindo escada Olha isso, olha isso Meu Deus Vou colocar o Kwid lá Que é o sub dos compactos Eu vou pôr o Kwid, meus amigos Eu vou pegar na próxima Então você vai pôr o Kwid Eu vou levar Eu quero levar Eu vou levar Eu quero levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar É show, não é? Olha os detalhes Olha isso, meus amigos Olha essa frente Olha o acabamento Olha esse, o acabamento desse carro aqui Coisa mais linda Olha isso Olha essa frente atrás de você Na estrada Pista de carrinho elétrico pra crianças Escaladinha Até rapel Minha fotinha tá aqui Olha isso Isso aqui chama caixa de ovos Acho que a maioria já sabe Tamanho dessa rama, meu Deus Olha isso Gladiator Ainda fez uma gracinha Olha o tamanho desse Jeep Ali que é o principal ponto O ponto mais alto É, oito É, oito É, oito É, oito É, oito Meus amigos, a riqueza de detalhes do evento, que tem até ar-condicionado no banheiro químico. O Jorge Augusto está ali, tendo pompas elétrico, é ele mesmo. Olha o acabamento desse carro, meus amigos. Olha isso. Isso aqui é RAM, meus amigos. Não fechou ainda. Fechou. Olha o estribo recolhendo daqui uns segundos. Show, né? Vamos, vamos, vamos. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje Deep Experience, espero que vocês tenham gostado Semana que vem estaremos de volta aí com Commander No comando do Commander Muito obrigado pela sua audiência Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo Até nossas próximas histórias Fui!